O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e recebendo essa figura maravilhosa aqui que eu estimo muito, tanto ele quanto a família dele, que é o secretário municipal Marcelo Adriano Lopes da Silva. Ele é secretário de indústria e comércio e ainda mais uma pasta, turismo, a responsabilidade. Ele me é grande no tamanho, mas responsabilidade tem muito. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Tamires? Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, aqui no seu programa. É prazeroso para mim, você sabe, eu gosto quando você vem no programa. Obrigado, obrigado. Eu gosto aqui de vir trazer todas as novidades de Umarama, novidades boas. Sempre? É, eu tenho percebido, sabe por que eu te chamei até? Porque você tem viajado, você viajou com o prefeito, você foi para Brasília, né? Isso, isso. E eu quero saber, pra mim saber das novidades, eu tenho que trazer você aqui. Assim, nós ficamos bem informados, né pessoal? Então, isso é muito bom. Mas eu vou conversar com ele, mas só depois do comercial. Pode arrumar pipoquinha, seu suquinho, que eu volto já já. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança pro Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu tô aqui pra te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções Pra decorar a sua casa, seu escritório Sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções pra você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção pra servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você pra nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com o Marcelo Adriano Ele é secretário de Indústria, Comércio e Turismo Vai ser papai breve novamente E vai ser pai de um menino Porque já tem uma menina Se aumenta, padele Mas vai ter um menino também Que isso é muito bom, né? Tudo bem? Tudo bem, Tamires Obrigado, viu, pelo convite Mais uma vez aqui no seu programa É sempre prazeroso trazer você aqui Porque assim, Marcelinho Você sempre está muito por dentro Você absorve bem todas as situações Que acontecem na administração E você traz pra gente Você deixa todo mundo bem informado de casa Olha, o bacana é assim O prefeito Pimentel Ele destravou a prefeitura Muita coisa travada Muita coisa parada Então ele é um prefeito muito dinâmico Cobra bastante seus secretários E ele gosta de ver a coisa andar Tem que fluir Tem que fluir Já já vamos completar dois anos aí na prefeitura Você? É, eu e o prefeito, né? A gestão do prefeito É verdade É verdade É, em setembro vai fazer dois anos É verdade Então tem várias coisas Que estão acontecendo E que deve acontecer agora nos próximos dias Uma das coisas mais legais aí da nossa cidade É agora a 323 aqui Esse trecho aqui do gauchão Até o carretão Até o carretão Olha, eu acabei de passar lá agora Ficou linda, maravilhosa Nos próximos dias vem o governador Inaugurar juntamente com o prefeito Pimentel Essa obra maravilhosa aí Que veio contemplar o Moarama Uma obra que a gente esperava há muito tempo E que graças a Deus Se concretizou Hoje é uma realidade, né Marcelo? Hoje é uma realidade E daí, Marcelo? Eu sempre falo que o Moarama está crescendo bastante Sempre com muitas novidades E eu voltando de viagem também domingo E eu passando pela 323 Que beleza, hein? Gente, a 323 Desde que eu cheguei aqui eu ouço falar É uma novela isso Tá saindo do papel? Saindo do papel Eu sempre costumo dizer que o Moarama Deixou de ser uma cidade esquecida Porque nós vamos lá bater na porta O prefeito Pimentel está sempre batendo na porta Então nós estivemos agora Recentemente em Brasília Estivemos lá com o vice-presidente da república O Geraldo Alckmin Que é também o ministro Da indústria, comércio e serviços E nós fomos lá falar Apresentar as EPE A zona de processamento e exportação Aqui de Moarama E também nós vamos solicitar o apoio dele Para a instalação de uma indústria de semicondutores Chips Chips para carro, para tratores Então os Estados Unidos Vai investir mais de 60 bilhões de dólares Em fábricas E o Moarama está na rota dos americanos Então eu fui lá Eu e o prefeito Pimentel Não, eu e o prefeito Pimentel Fomos lá conversar com o vice-presidente Porque nós temos que sair na frente Por que não o Moarama? Nós temos que pensar dessa forma E com a ZPE Isso casa muito bem Então a gente foi fazer essa solicitação para ele Foi muito receptivo Entendi tudo de ZPE Então o que deixou o prefeito muito feliz Com isso Foi um bate-papo bem proveitoso Foi, muito proveitoso Então é importante O Moarama estar no topo aí Conversando aí Com as grandes lideranças políticas do nosso país A gente vendo já o Marcelinho falando assim Desculpe te chamar de Marcelinho Não tem problema É, vendo você falar assim A gente já vê assim A nossa cidade de Moarama crescendo Uma cidade empujante É isso que nós esperamos Da cidade de Moarama Porque é uma cidade que ela está em ascensão Não é verdade, Marcelo? É, porque nós A gente sempre foi muito forte no comércio Em prestação de serviço Que é os hospitais E também a parte de ensino Indústria E agora nós estamos muito forte também na indústria A indústria sempre gerando muito emprego na nossa cidade Crescendo e expandindo Então é um tripé muito importante E agora nós temos também agora o turismo Com a inauguração do centro de eventos Nós teremos também desencadear aqui O turismo de negócios, de eventos Porque nós podemos ter eventos aí A nível nacional aqui em Moarama Para encher nossos hotéis Nossos restaurantes Verdade Então o Prefeito Pimentel tem encabeçado também Essa nova indústria Que é do turismo E é verdade, nós temos tantos pontos lindos Aqui em Moarama e também na região toda Com certeza, sim Nós temos aqui o Rio Paraná Nós temos turismo de compras aqui Do nosso vizinho O Paraguai, né Muita gente que vem E vem para o Moarama Querem dar uma passadinha lá No Paraguai E é verdade E que fica pertinho, né Então vale a pena Vocês Quem não conhece o Moarama Virem para o Moarama Conhecer Nós temos nosso aeroporto Que agora também Está sentado muito, né Marcelo? Nós estamos aí com os voos regulares Segunda, quarta e sexta É com o Caravan Para nove passageiros Daqui para Curitiba Sai segunda, quarta e sexta Às cinco da tarde Mas nós estamos trabalhando E acabamos de adquirir o Papi Que é um equipamento exigido pela Azul Instalando o Papi Aí abre o caminho Para que a gente receba definitivamente O ATR para 70 passageiros Então estamos trabalhando firmemente Nesse propósito Nesse sentido Outra grande novidade É a implantação de um programa De qualificação profissional Isso é muito O prefeito Pimentel Ele disponibilizou aí Muitas vagas Começa agora Dia 3 de julho Começa aí um grande programa De qualificação profissional Você está aí já Eu estou perdendo poucos dias Porque as empresas sofrem Com a falta de mão de obra Então é uma forma De a gente ajudar E vamos inaugurar também Lá na Agência do Trabalhador Vamos inaugurar A primeira escola Dentro de uma agência do trabalhador Que é a Escola Costurando Oportunidades Que é uma escola de costura industrial Onde várias pessoas Tanto pessoas desempregadas Quanto pessoas que querem se qualificar Vão poder fazer esse curso E sair com o diploma do Senai Que é uma parceria Prefeitura, Provopar e Senai Então começa agora dia 3 E tem outros tantos cursos De mecânico De panificação De operador de empilhadeira De manutenção predial São muitos cursos Que nós estamos disponibilizando gratuitamente Para as pessoas A respeito dos cursos gratuitos Que você fala Então eu vejo assim Que muitas pessoas Às vezes não estão trabalhando Às vezes Estão desempregados Não estão fazendo os cursos Gratuitos Porque falta vontade Aí está com um pouquinho de preguiça Porque tem muitos cursos Profissionalizantes Gratuitos O que acontece com agência Trabalhador Sempre que vem Alguém aqui falar a respeito Vagas tem Tem 300 vagas 180 vagas 200 vagas O que falta? Mão de obra qualificada Aí a questão Então o prefeito Determinou E nós estamos cumprindo Essa agenda É de agora Até o final do ano São muitos cursos Quando você olha lá A lista Da agência Do trabalhador Você vê A necessidade Das empresas E o Moarama Não pode parar O nosso crescimento econômico Então Por isso a nossa Preocupação com isso Em qualificar E também estamos aí Aberto Às empresas Às empresas Ajudar os empresários Também Os pequenos A crescerem Quando você pega Também diz assim As maiores empresas De Moarama Você nota Que são todas As pessoas De Moarama Que cresceram Então a nossa vontade O nosso intuito Juntamente com o prefeito Pimentel É auxiliar Para que o pequeno Cresça Cresça E passe a distribuir Por todo o país Por todo o Brasil O produto aqui De Moarama Porque dessa forma Nós vamos atrair Dinheiro de fora Para cá Nós vamos colocar dinheiro Movimentação financeira Dentro da nossa cidade Circular Circulação Isso ajuda o comércio Ajuda os prestadores De serviço E o Moarama Assim Olhando Estivemos aí Recentemente Com o secretário Beto Preto Secretário de Saúde O Moarama No Brasil Não existe cidade Com o porte De Moarama Que tenha Quatro hospitais Esse é um grande Atrativo E grande Que tem hospitais Que dão suporte Realmente à saúde Então isso atrai Uma grande região Para que as pessoas Venham Se tratar aqui O Moarama E deixar Recursos aqui Isso faz com que Melhore o nosso comércio Melhore Para todo mundo Até o ganho Das pessoas Verdade De hotéis Todo mundo ganha Na verdade Marcelo A pessoa vem No tratamento Às vezes vem De muito longe Porque nós temos Hospital referência Aqui Você sabe disso Eu até fiz matéria Agora lá no hospital Pecã Esses dias Com a doutora Carla Del Mônaco E com o doutor Alessio também Que é clínico geral Diretor Clínico geral E a gente sabe Da importância Desse hospital Tem gente De muitos estados Vem muita gente Muito longe Daí o que acontece Eles estão consumindo No comércio Eles vão para o hotel Ficam hospedados Uma semana Dois semanas Em hotel E assim por diante E uma grande Preocupação nossa Também Tamise É com o futuro Dos nossos jovens Nós somos preocupados Com a inovação E tecnologia Nós temos aí Estamos projetando O parque tecnológico Isso é para os nossos jovens Para os nossos estudantes Aqueles que querem Abrir uma startup Que querem Que ali pode nascer Uma grande empresa Também Porque muitas profissões Irão desaparecer E novas Irão surgir Então por isso Que a prefeitura A indústria Comércio Precisamos estar atentos Ao futuro Projetar um futuro Para os nossos jovens Porque eles vão precisar No futuro Nós podemos ficar para trás E é verdade O interessante Tudo isso também Que o prefeito Está pensando tudo isso E vocês Como secretários Eu sempre estou trazendo Mais o Marcelinho Mesmo aqui Para o programa Que assim Ele vai deixando Nós bem informados Nós todos Bem informados O que está acontecendo A viagem Que eles fizeram Foi uma viagem Muito importante Então Busca de recurso Para a cidade Olha a cidade De Moarama Uma cidade Acho que de 115 A de 20 mil habitantes Temos aeroporto Nós temos 4 hospitais Fora Clínicas e clínicas Exatamente São muitos médicos Eu vejo assim A cidade de Moarama É um polo saúde Não Com certeza É um polo Aí para uns 200 300 municípios Que vem para Moarama Exatamente E Paraguai E Mato Grosso do Sul também É Então o pessoal Vem de longe Vem para a nossa cidade Outro recadinho Que eu quero dar Também ao pessoal Aquelas pessoas Que precisarem De crédito Crédito Com juros Mais baixos Que procurem Lá a casa Do empreendedor Ali Na praça da prefeitura Nós temos um programa Que é o fundo Garantidor de crédito O município O prefeito Pimentel O ano passado Decretou Então tem um fundo De 250 mil reais Que as cooperativas Podem emprestar Até 2 milhões e meio E o município É o fundo Garantidor Isso possibilita Um juro Mais barato Então procura lá Você que precisa São microcréditos Na verdade Que é para Mico e pequenos Empresários E para os MEIs Os MEIs Os MEIs também São microcréditos Que vão de 5 Até 35 mil reais Olha que bacana É a casa do empreendedor Também sempre fazendo a diferença Exatamente E nós Tamires Tivemos aí uma surpresa Uma surpresa Porque nós trabalhamos Para isso O Marama Foi Foi considerada A sétima cidade Onde se abre No Brasil Que se abre Empresa mais rápido Nós levamos em média 2 horas e 40 Nós abrimos uma empresa Em média Aqui em o Marama 2 horas e 40 Nós fomos no ranking nacional O Marama ficou em sétimo lugar E por que é tão rápido assim gente? É o prefeito Espuleta né? Esse prefeito Faz a diferença mesmo né? Então Isso que é o gostoso É a gente saber Que se quer Ter uma loja Ter uma empresa Você sabe Que você não vai ficar Esperando 30 40 dias Ou até mais Para vir toda a documentação Exatamente Equipe Equipe comprometida Com a administração Pimentel Que bom Marcelo Mais alguma coisa Que você queira deixar Para o nosso pessoal Da cidade? Olha Só colocando à disposição Nosso trabalho lá Temos que também Lembrar Que aqui O CDU Conselho de desenvolvimento De um Arama Tem ajudado muito Nós recriamos ele né? Na verdade Voltou a funcionar Fazia 5 anos Estava parado E nós Recriamos E está muito bacana Com o presidente Barreto O presidente Arrojado aí Verdade É outro Impulso firme Impulso firme Que criou várias câmaras técnicas Para cada área Do nosso Arama Cada área Tem uma câmera técnica Pensando E projetando o futuro Olha só Quantas novidades Vocês sabiam disso? Não? Não tá Agora a gente fica sabendo Né? Das novidades Mas tem muito mais Mas a qualquer momento Nós estaremos Lá no escritório Lá na prefeitura Lá na sala Do Marcelinho Conversando com ele Daí a gente já aproveita A conversa com outros secretários Conversa com o prefeito E vamos saber mais coisas Pode ser? Pode sim As portas estão abertas E muito obrigado Viu Pela oportunidade De estar falando aí Com todo mundo aí Que acompanha o seu programa Eu que agradeço Marcelo Que Deus abençoe grandemente você E que teu sucesso continue Obrigado Tamires Um abraço para todos vocês Abraço para a família Obrigado Eu vou para o comercial E eu volto já já Porque temos mais um entrevistado Muito importante Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá Eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje Eu vou mostrar Algumas novidades Para vocês Ainda não Estou aqui na casa Bona Eu vou mostrar Um abraço Como você ere a sua poupança Inscreva-se E aí 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 E E aí Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Mas já está aqui porque dentro de poucos dias ela está passando bastão, eu falo isso. Agora eu não sei quem que será o nosso novo presidente do Rotary Catedral. Vamos conversar com ela e saber mais alguma coisa? Ah, temos que saber como que foi o jantar italiano, né? Que era para me ter ido e não deu de novo. Mas sem problema. Ela briga comigo, mas a gente acaba se entendendo. Tudo certinho, né? Tudo, Tamiris. Tudo certo, com a graça de Deus. É bem isso mesmo, né? Parece que foi ontem que... Como o tempo está passando rápido. Estávamos assumindo essa gestão. E dia 1º agora já fazemos a transmissão de posse dos novos... Do novo conselho diretor, novo presidente, né? Do clube. Já virou aí um ano. Um ano. Sim. Como o nosso tempo está passando rápido. Quem será o nosso novo presidente? O nosso companheiro José Antônio Garcia Aguilar. Ah, que bom! O esposo da doutora Sandra? Isso, exatamente. O esposo da doutora Sandra Amara. É verdade, ela esteve aqui no programa há pouco tempo, né? Falando sobre rim, né? Isso. E é uma pessoa maravilhosa, é um casal que eu gosto muito. Com certeza. Com certeza o clube estará em excelentes mãos. Verdade, verdade. E os projetos? Porque continuam os projetos ou tem projetos novos? Fala um pouquinho a respeito disso tudo. Em Rotary, a gente sempre diz o seguinte, que a gestão nunca acaba quando você sai e entra um novo presidente, né? Sim. O nosso símbolo é a roda, exatamente por conta disso, porque ele está sempre girando. Eu concluí alguns projetos do presidente João Wilson e com certeza o companheiro Aguilar vai dar continuidades e concluir projetos que nós iniciamos e que nem sempre um projeto você faz ele tudo numa etapa só. Às vezes ele tem duas, três etapas, né? E você não consegue executá-lo durante um ano rotado, porque como a gente acabou de dizer, é muito rápido mesmo, né? Bem rápido. É muito rápido. Então, assim, nós temos vários projetos que foram concluídos, temos projetos que iniciaram agora recentemente, nós temos um projeto que nós vamos, já iniciamos ele, mas nós vamos fazer uma etapa agora, dia 29, às vésperas de entregar e a segunda fase fica para a gestão seguinte. E assim a gente tem outros projetos que estão nessa situação, estamos já trabalhando com projetos que vamos iniciar na próxima gestão, mas que já estão sendo trabalhados nessa gestão. Ótimo. Então, assim, não para, sabe, Itamires? Na realidade, é isso que é o gostoso em Rotary, né? É esse envolvimento. Porque não é porque eu deixo a presidência que eu deixo o clube, que eu deixo de estar acompanhando e me dedicando às questões que foram decididas em assembleia pelo próprio clube, pelos próprios companheiros, né? Porque tudo é decidido em assembleia, a gente estabelece ali o cronograma de atividades que a gente quer desenvolver durante o nosso ano rotário. é planejamento, quem faz planejamento sabe que nem sempre o que você planeja você consegue realizar da forma com que você planejou e algumas coisas elas precisam continuar acontecendo. E com os projetos isso às vezes acaba acontecendo. Verdade. Que bom, não é, se todo mundo pensasse assim, né? Todo tipo de administração, tipo um prefeito, né? Começou um projeto, mas não concluiu. Daí o outro prefeito assumir, né? Levar adiante aquele projeto. Às vezes entra o prefeito novo, já interrompe aquele projeto. Não é, que bom se todo mundo pensasse que era o Rotary. Eu acho que a gestão pública tem muito a aprender com o Rotary. Eu concordo. Concordo. E eu fui gestora pública por 31 anos, então posso te dizer, né? De carteirinha. Que é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Agora você, o teu clube, são autores de vários projetos maravilhosos. Tem um que jamais eu vou esquecer, que é do Banco de Leite Humano, né? Que é um espetáculo isso, gente. Isso é um espetáculo, isso é uma benção de Deus, porque a gente já lembra das crianças, né? Com certeza. Dos nossos bebês. Isso, Tamiris. Então, o Banco de Leite, vocês acompanharam, você acompanhou desde o início, né? Esse do Banco de Leite. Então, hoje a gente pode dizer que ele está em pleno funcionamento, está pastorizando o leite aqui. Então, assim, é um projeto concluído. Efetivamente concluído, que começou lá em 2019, por ser de subsídio global, ele com todas as suas características, levou muito mais tempo para, de fato, acontecer. Verdade. Teve a fase do projeto, teve a fase de encaminhar o projeto e passar por todas as questões avaliativas, né? Que o próprio Rotary Internacional... E muita gente acreditar na seriedade do projeto. Muita gente acreditar na seriedade do projeto, quando muita gente não acreditava, né? Então, assim, todo esse caminho que foi feito com esse projeto do Banco de Leite, né? Depois a aquisição de todos os equipamentos, depois faltou mais algumas coisas, vamos atrás de fazer mais campanha para angariar mais recursos e investir. Equipamentos caros. Isso, perfeito. Bem isso mesmo, né? A própria instituição também correndo atrás, buscando outras parcerias também, né? Junto a entes públicos e também privados. Até que a gente, este ano, encerrou realmente com o início da pastorização do leite aqui em Humoarama. Então, aquela questão de que 100% desse leite tinha que ir até Cascavel, né? Pastorizar lá para trazer de volta. Isso hoje já não existe mais essa necessidade. Existe um acordo, digamos assim, que eles ainda continuam ligados, né? Porque Cascavel foi importantíssimo. O Banco de Leite de Cascavel foi, assim, salvou muitas vidas aqui na nossa regional. Então, assim, hoje o Banco de Leite de Humoarama é um parceiro do Banco de Leite de Cascavel. Então, eles continuam, às vezes, né? Trocando. Continua parceria. Continua parceria. E eu acho isso fundamental. Lindo. Fundamental e é de grande importância. Mas, hoje, a Norospar é autossuficiente para que faça toda a pastorização do leite aqui e faça o fornecimento desse leite para as crianças que estão lá na maternidade necessitando do leite humano de qualidade, né? Como tem que ser. Verdade. Porque quando a gente vai no Norospar, na UTI, neonatal, não é todo mundo que pode entrar lá, lógico, né? Mas eu já entrei, já fiz matéria duas vezes lá. Dá uma dorzinha no coração, né? Sim. Aquelas crianças, assim, pequenininhas, pesando 1,8 kg, né? Agulhinha na mão, agulhinha... Ai, gente, sabe? Nós, mulheres, nós guardamos essa imagem. Sim. Porque nós somos mães, avós, então a gente fica, assim, muito sensível a tudo. Mas eu vejo, assim, o empenho do hospital, o empenho do Rotary Clube Catedral para que tudo isso também... Porque isso é uma coisa que sai da tua cabeça, né? Mas só que daí você tem toda uma equipe junto com você. Na realidade, Tamiris, qualquer projeto que um clube de Rotary decida abraçar, digamos assim, ele parte da necessidade da comunidade. Exatamente. Então, esse projeto, ele partiu dessa necessidade da comunidade, nos foi entregue uma solicitação para que essa parceria pudesse estar acontecendo, né? E nós abraçamos. Abraçamos, então, o Rotary Clube com os seus companheiros, abraçou esse projeto e trabalhou para que ele pudesse acontecer. Cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo de uma forma com aquilo que podia e que sabia, ele foi sendo tecido, né? É como se fosse realmente um tapete, que você vai ponto a ponto, alinhando, né? Esse projeto... Costurando as ideias, uma ideia aqui, uma ideia lá... Exatamente. Perfeito. Costurando as ideias, buscando essas parcerias para as necessidades que eram fundamentais de estar acontecendo, né? A própria universidade, a Unipar, junto com a gente também, nesse processo todo, né? Junto com a Norospar e o Rotary Clube de Umarama Catedral. E aí, nesse caminhar todo, de todos esses anos, né? Muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, não posso nem nominar, porque poderia incorrer no erro de deixar nomes de grande importância que foram fundamentais para que esse projeto realmente pudesse estar acontecendo. Sim, porque é um projeto também de um custo altíssimo. O custo dele é um dos projetos de maior quantitativo financeiro que o Rotary Clube de Umarama Catedral já fez, né? Em termos de investimento financeiro para compra de equipamentos, é o de maior volume financeiro que nós já fizemos. Então, assim, a gente precisa realmente de muitos parceiros. Os parceiros internacional, Rotary Clube, Hampton Set, né? Dos Estados Unidos, é, então, assim, muita gente, muita gente boa querendo fazer acontecer e aconteceu. Verdade. Tem outro projeto também, falando de hospital, né? É, um, teve a inauguração de um espaço. Esse espaço, quando eu cheguei, acho que foi um sábado de manhã, as crianças sentadas naquelas cadeirinhas, que eram as mesinhas pequenas, cadeirinhas, as crianças que estavam ali internadas, ter o espaço e ter o acesso aos seus gibis e ter, montaram uma biblioteca. É uma brinquedoteca. Brinquedoteca. Que a gente chama. Brinquedoteca Kids. É, bem isso mesmo. Foi um espaço que foi montado para a maternidade lá também, lá na Norospar. E a outra situação que isso me marcou, que foi dentro do hospital Norospar também, eles deram um jeitinho em uma sala, na época, né? Sim. E fizeram. E eu achei muito interessante isso. E continua existindo, tá lá. E a maternidade, eu acho que foi. É, atende a maternidade como um todo, né? As mães e as crianças que estão lá internadas. Então, gente, são projetos lindíssimos, emocionantes e que agregam. Projetos que agregam. Mas falar em projetos, quais são os projetos que estão em andamento? E um projeto que, quando eu falo isso, eu já lembro que ela não quer me falar certas coisas. Olha, nós estamos concluindo alguns projetos que a gente iniciou junto o mutirão, com o conjunto mutirão Alvorada, São Caetano, Alvorada, Mutirão e São Caetano. Nós fizemos um projeto distrital lá, com a entrega de vários equipamentos, para que possibilite a Associação de Moradores receber as mulheres, para fazer aulas de crochê, de pintura, né? Passamos ali com várias atividades com essas mulheres, dando curso de culinária, com reaproveitamento, junto com o Banco de Alimentos, da Secretaria de Agricultura do município. Foi uma parceria muito bacana, deliciosa de fazer. Com o Senac, que elas tiveram cursos de beleza, cuidados com a beleza. Os empoderamentos de meninas e mulheres, que também fizemos naquela região, foram cinco projetos desenvolvidos com aquela comunidade, empoderando meninas e empoderando mulheres, com cuidados básicos de saúde. Ai, que bom! Indo até da questão bucal, que foram questões que foram levantadas pela própria comunidade como necessidade. Então, nós tivemos grandes momentos acontecendo ali no Mutirão, no Mutirão Alvorada, né? Que é uma região com bastante problemas, com bastante dificuldade, com muita carência de várias coisas, né? Nós focamos bastante esse ano, o Rotário nosso, em vários projetos lá. E quando foi em fevereiro, no aniversário do Rotary, que a gente comemora o aniversário do Rotary na comunidade, nós nos unimos, os três clubes, os Rotaract e Interact, e nós realizamos o Rotary Day lá. O dia do Rotary da comunidade. Então, assim, foi um dos mais lindos projetos de Rotary Day, que eu já participei em 16 anos de Rotary. As parcerias, elas ultrapassaram os mais de 30 parceiros que estiveram lá presentes. E todos os clubes, levando serviços, prestação de serviços, educação e saúde, muita atividade lúdica, comes e bebes para as crianças, muita diversão. Então, assim, N parceiros. Então, foi um dia, realmente, em que a gente pôde mostrar para a comunidade o papel do Rotary e comemorar esse ideal de servir do Rotary lá com a comunidade. Então, não foi bem em fevereiro, porque nós tivemos muita chuva em fevereiro. E nós tínhamos que transferir. Então, aconteceu logo no primeiro final de semana de março, que foi quando fez um sol muito lindo e a gente fechou as ruas, usou a associação. Foi muito bonito, muito bonito mesmo. O que a gente não conseguiu naquele momento foi o projeto de meio ambiente, que nós tínhamos já previsto dentro do Rotary Day e a gente não tinha conseguido executar ele naquele momento, até por conta de todas as questões climáticas que acabaram acontecendo e que agora vai acontecer, no dia 29, agora, em parceria com a Escola Municipal Sebastião de Matos, a Comunidade do Mutirão e o Rotary Catedral. A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação Municipais. Tanto a de meio ambiente quanto a de educação. Então, nós fizemos, até foi bastante importante, por isso que eu falo assim, às vezes você planeja e você não consegue executar. E é tão importante quanto executar ou não executar. Porque quando você não executa, você tem a oportunidade de fazer um projeto até melhor. E isso aconteceu exatamente dessa forma com esse projeto de meio ambiente. Porque agora a gente conseguiu alinhavar ele de uma forma que ele vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa vai sair exatamente no Mutirão, como foi um pedido da comunidade, com a arborização da quadra esportiva, do parquinho que foi instalado lá, o parquinho de diversão que a Prefeitura Municipal instalou. E toda uma área que tem desmatada que vai ser também ter plantio de árvores. E a segunda etapa, que é o que eu digo. A segunda etapa que vai ser todo o processo de árvores e flores dentro do colégio. Que lindo! Então, essa segunda etapa vai acontecer já na gestão do companheiro Aguilar. Então, é isso que eu digo. Às vezes você inicia, mas você não consegue concluir. E aí depois ele vai caminhando de forma que realmente possa atender o quê? A necessidade da comunidade. Olha que bacana! Bom, e projetos do Rotary é assim. Vai acontecendo. Termina um, começa outro. E depende das necessidades da comunidade, como você falou. Isso. Sempre dando atenção especial para a comunidade. Exato. Então, assim, existe uma série de pedidos que a comunidade traz para a gente. A gente faz análise, vê de quais esses projetos que a gente tem condição de estar atendendo. E o grau da necessidade. O grau da necessidade. E se o clube tem condições, se está dentro das nossas áreas de enfoque. Nós temos que estar respeitando bastante isso também. Nós temos sete áreas de enfoque no Rotary. E aí a gente analisa isso também. Porque nós também queremos fazer projeto que atenda a comunidade, mas também atenda às necessidades da instituição enquanto Rotary. Então a gente faz esses ajustes para que isso aconteça. Nós tivemos a oportunidade recentemente de fazer uma lindíssima campanha de arrecadação de alimentos, que aconteceu durante a feira da construção lá no Shopping Paládio. Foram quatro dias de trabalho que os nossos companheiros estiveram lá presentes. E nós tivemos a parceria com cinco instituições que foram escolhidas, né? De acordo com alguns critérios que foram estabelecidos. E essas cinco instituições, elas receberam os alimentos que foram arrecadados em doação, mais o que o próprio Rotary Clube de Umarama Catedral, já com o resultado do jantar italiano, agregou para que a doação pudesse ser um pouco mais forte, mais consistente, e que pudesse realmente fazer a diferença para as instituições. Mas sem falar jantar italiano, como que foi? Foi muito bom, com a graça de Deus, dá bastante trabalho, né? A gente sabe que sempre tem os percalços, né? Quando eu vim aqui para falar do jantar, a gente dizia que a gente estava trazendo várias coisas diferentes, várias coisas, várias inovações. Claro que muitas, na sua grande maioria, agradaram, e é óbvio que algumas podem não ter agradado tanto quanto nós gostaríamos, né? Tanto quanto nós gostaríamos, né? Mas eu entendo que a comunidade também entende isso, porque nós não fazemos sozinhos. Nós dependemos das empresas que a gente contrata, dos profissionais que estão lá trabalhando. Então, assim, tem muitas coisas que fogem, né, Tamires? E é daquilo que realmente a gente pode estar oferecendo. Então, assim, já quero deixar aqui, né, o meu pedido de desculpas a quem foi e de repente não gostou de alguma coisa. Isso é normal acontecer, sempre tem alguma coisa que não vai estar agradando muito, né? Nós já estamos acostumados a isso. E o nosso intuito é esse, é realmente fazer um evento e que as pessoas que vão lá entendam que elas não estão só comprando um jantar. Elas estão fazendo uma contribuição para que a gente possa executar vários projetos. Verdade. Projetos que a gente está aí começando a fazer acontecer, outros que a gente está terminando. Nós estamos aí já com o projeto tecnicamente realizado, digamos assim. Na prática, nós temos um ano para fazer acontecer, porque é um projeto de um ano, que é o Pintando com o Amor, que nós vamos estar realizando com a AMA, né, que são aulas de pintura para as crianças que frequentam a AMA. Então, assim, é um projeto muito lindo que nós estamos aí iniciando ele, né? Estamos iniciando na minha gestão, mas que ele vai ter aí o seu decorrer de um ano acontecendo para daí, no meio disso, ir avaliando e vendo como que as coisas vão se dar daqui a 12 meses, digamos assim. Verdade. Então, esse é um dos mais. E outros que estão aí sendo escritos, né, sendo alinhavado algumas coisas para que a gente possa fazer acontecer logo já nesse primeiro semestre da gestão do companheiro Aguilar. Ótimo. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Se eu ia faltar de ficar aqui conversando, a gente tem muita coisa para falar, viu? Falar principalmente de projetos, mas ela sempre estará no programa da Tamires. Te garanto. Algo mais que você queira fazer? Quero agradecer imensamente essa parceria maravilhosa, esse espaço. Acho que é o espaço, um dos espaços que eu mais amo de vir fazer, para falar de Rotary, que é uma grande paixão na minha vida. Gosto muito de fazer. Quero dizer que aceitei um grande desafio nessa próxima gestão, não só com o companheiro presidente, assumindo a comissão dos projetos de meio ambiente. Eu que sempre fui muito focada em projetos da área de saúde, agora eu migro para a comissão de projetos de meio ambiente. E assumo a comissão distrital de serviços humanitários. Então, vou ter a oportunidade de trabalhar com 77 clubes. Isso combina bem com... Mais oito clubes satélites e mais outros parceiros que virão aí. Espero honrar muito o convite do governador Paulo. Nosso governador, o Moarama, tendo o governador, o companheiro Paulo, que é do Rotary, o Moarama, vai ser o nosso governador nessa gestão. E para mim vai ser uma honra trabalhar com ele. É uma honra ter você sempre por dentro da gente. Muito obrigada aí pelo teu carinho, teu amor, tua parceria, comigo e com o Rotary, e com o Rotary Catedral em especial. Então, muito obrigada mesmo, Tamiris. E que Deus abençoe você grandemente em cada espaço que você for, cada pessoa que você entrevistar, que ele esteja te abençoando, te iluminando, para que tudo de bom possa sair através das nossas palavras, que eu acho que são fundamentais e têm muito poder. Verdade. Eu agradeço carinhosamente as suas palavras. Eu sempre falo, esteja onde eu estiver, você sempre estará. Muito obrigada. No meu pensamento, sempre lembrando dos projetos dela. É difícil esquecer dessa loira, viu, gente? Ela é uma pessoa que, quando pensa em fazer alguma coisa, ela é a equipe dela, faz mesmo e realiza. Eu sou muito feliz em ser a sua amiga. Sou uma privilegiada. É recíproco. Me sinto uma privilegiada. É recíproco. E assim, você sabe, né? A gente deixou de citar inúmeros projetos que aconteceram, porque é o que você falou, falaríamos horas. É verdade. Mas, logo, logo, nós estaremos juntas novamente e conversando a respeito de muitos projetos. Isso é gostoso. É poder falar de projetos e projetos realizados, projetos futuros. Esse sonho, acho que, de todos nós, né? Sim. Que Deus abençoe grandemente. Amém. De desejo saúde. Amém. Nós passamos um perrengue de tosse e gripe, nós duas que falamos. Está bonito de ver, viu? Dá para tocar sanfona. Sim. Mas tudo bem. Eu fico por aqui com o programa da Tamir, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamir. E não esqueça, breve, ela está, então, passando bastante para o doutor Aguilar, né? Um médico muito bacana que eu admiro muito. Um abraço à doutora Sandra, a todos vocês. Beijos e abraços e até lá. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! O Lar dos Idosos de Humoarama é uma entidade que existe há 56 anos. Foi criado com a finalidade de atender famílias carentes, tanto material quanto espiritualmente. Porém, em 1970, tomou um novo rumo. Pessoas idosas que não tinham recursos e não podiam trabalhar, começaram a procurar ajuda. Assim, foi construído o primeiro pavilhão do Lar São Vicente de Paulo, com o objetivo de atender exclusivamente a população idosa, atendendo em primeiro momento a 34 idosos. Hoje, temos um novo nome, Lar Santa Faustina, um projeto zelado pelas irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia, e atende a 70 idosos, contando com assistência médica, fisioterapeuta, psicológica, além de todo o apoio que carece. Um quadro de colaboradores, composto por 42 pessoas, em uma estrutura física de mais de 13 mil metros quadrados. Todo o trabalho desenvolvido no Lar busca qualidade de vida, proporcionando segurança, alegria e bem-estar para os nossos idosos. As dificuldades são muitas. Manutenção e reforma da estrutura, alto consumo de fraldas geriátricas, produtos de limpeza, além das diversas obrigações financeiras. Por isso, precisamos da ajuda de benfeitores, como você. Seja um benfeitor do Lar Santa Faustina e nos ajude a ajudar. A nossa receita no dia de hoje é uma galinhada. Está aqui. Vou fazer uma galinhada, mas do meu jeito. Todos nós temos uma forma e jeitos diferentes de fazer uma culinária. Então, a minha é essa. E eu vou apresentar para vocês no dia de hoje. É um prato que eu gosto muito. É um prato único e gostoso. E fácil de fazer. Ok? Então, é isso hoje. Eu vou começar a fazer, então, a minha culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer uma galinhada simples. Muitas pessoas acham que para fazer a galinhada tem que ter uma carne específica do frango. Eu acho que não. Eu vou fazer do meu jeitinho e da forma que fica muito gostoso também. Aqui nós vamos colocar, então, o frango, que é 500 gramas de frango. Eu vou colocar assim, aqui do começo. Eu cortei os pedaços bem pequenininhos. Não gosto de pedaços grandes. E vou colocar na nossa panela. Tira a gordurinha. Deixa mais carne possível. Eu estou fazendo assim, podia jogar direto. É que fica a água no fundo, porque como estava geladinho, Então, ele sobra um pouquinho de água no fundo. O que eu vou fazer aqui agora? Cebola. Uma cebola de cabeça. Miúda. Mas não tão miúda. Agora, eu vou deixar ela dar uma murchadinha aqui também. Ela dá uma caramelizada junto com o frango. Agora, eu vou colocar dois dentes de alho. Dois dentes grandes. Eu sempre, eu gosto, na minha cozinha, eu gosto de utilizar os produtos Sara. Tanto temperos, como cebola, o arroz, é a marca Sara. Isso, na minha cozinha, indispensável, já há muitos anos. Aumentar um pouquinho o fogo. E agora, nós vamos colocar o tomate. Eles vão se integrando bem. Aqui tenho dois tomates. Não encontrei o tomate bem madurinho. Vamos deixar esses ingredientes se integrarem bem. Bom, fritou bem. Os temperos, tanto o tomate, quanto o alho e a cebola, se integraram bem. E praticamente desmanchou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o arroz. Então, é, duas xícaras, tipo chá, de arroz. E quatro xícaras de água. Essa é a receita, mas eu vou colocar cinco xícaras de água. Porque eu gosto da galinhada molhadinha, tipo risoto. Olha que bacana que fica. Agora, eu vou pegar, nós vamos colocar o nosso sal. Aqui vai estar bastante galinhado. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Olha que delícia. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vocês gostam de pimenta? Gostam? Tem que conversar com a equipe, né? Porque se a equipe não gosta, a gente não coloca. Porque depois nós jantamos. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, que eu gosto. A cebolinha e o queijo ralado, eu vou deixar por último. Agora, já deu uma enxugadinha boa. Gente, isso aqui está uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho. Porque já deu uma corzinha bacana, né? O que eu já tinha colocado e da carne também. Assim. Eu vou colocar, porque eu gosto. Você não precisa fazer isso. Um pouquinho de queijo. Aqui. Que dá um gosto bem especial mesmo. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, agora, cebolinha. Coloque a quantidade que você quiser. E vou colocar um pouquinho de salsinha também. Eu gosto de deixar a comida com cor e sabor. Agora, eu vou colocar no refratário. E vou colocar um pouquinho de queijo ralado sobre a nossa galinhada. Aí está. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de queijo. Eu sempre falo que é o momento mais difícil do programa. É quando a gente faz a culinária e experimenta. Aqui está faltando algo. Pimenta. Bom demais. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Então, faça em casa. Para a sua família e para os amigos. Aí está a minha dica. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho